A tentativa de golpe tem sido constante através das redes sociais. Hoje, os indivíduos estão usando o Facebook, WhatsApp, Instagram, enfim, as plataformas digitais, para algumas pessoas é para um bom uso, já para outras pessoas está sendo para fazer maldade e aplicar golpes na população. Aqui no município de Onde Moura, essas tentativas de golpes têm acontecido constantemente e eles agora estão usando, os servidores aqui do DETRAN. A gente vai conversar com o João Batista, que é chefe do DETRAN aqui no município de Rolim de Moura, que vai explicar um pouco mais sobre esse assunto novamente. João, é um assunto já que está sendo bastante divulgado, mas que de um dia para cá vocês acabaram se assustando com essa situação, porque várias pessoas já procuraram vocês aqui e praticamente já vítimas de golpe. Bom dia, Mário, bom dia, telespectadores. Realmente, semana passada, Mário, você esteve aqui, a gente falou, já fizemos uma matéria sobre o caso, para alertar a população de Rolim de Moura. E hoje, de novo, estamos aqui realertando a população, porque realmente está acontecendo. Essa semana, a gente já, depois do feriado, só depois do feriado, já tiveram três pessoas aqui no DETRAN solicitando a respeito de uns veículos que supostamente estavam sendo entregues, uns veículos de leilão. Então, queria dizer para vocês, pessoal, que o DETRAN de Rondônia só leilou veículos, só vende veículos através de leilão público, entendeu? Não caiam nesses golpes que estão acontecendo aí. São indivíduos realmente criminosos que estão tentando se passar por servidores do DETRAN e oferecendo esses supostos veículos aí nas redes sociais. Então, assim, fique esperto, não caia nessa conversa, porque é golpe. E se você vê um veículo que está sendo anunciado por um preço abaixo do preço de mercado, desconfie, ligue, procura, corra atrás. Nos procure aqui, que a gente vai estar à disposição para informar o correto, os procedimentos corretos para você estar adquirindo um veículo no leilão do DETRAN. João, até porque o anúncio do leilão que vocês realizam, que nunca é feito pelas redes sociais, geralmente é através do site de vocês, geralmente não se usa as redes sociais. É, é feito através do site do DETRAN. O DETRAN, ele tem sim uma página do DETRAN, uma página institucional no Facebook, no Instagram. Então, assim, o leilão será anunciado por várias plataformas também digitais, mas institucionais do DETRAN. No site do DETRAN, Diário Oficial, a gente também, com certeza, nós aqui da CELETRAN de Rolim de Moura, vamos estar chamando a imprensa aqui para estar divulgando as datas dos leilões, as datas da visitação, porque tem uma visitação também que o usuário tem que fazer aqui antes do dia que o leilão vai acontecer. Outra, eles estão usando praticamente hoje a plataforma do Facebook, como a gente viu. É o Facebook e aqueles grupos de compra e venda que eles estão usando para poder divulgar esses veículos. Isso, isso mesmo. Eles utilizam os grupos de compra e venda, porque ali estão concentradas muitas pessoas, o grupo geralmente com 30, 40 mil pessoas, e eles lançam lá o anúncio para chamar a atenção da população que está ali procurando, às vezes, um carro, uma moto para comprar, né? Então, pessoal, mais uma vez, só de quarta-feira até hoje, que é sexta, já vieram três pessoas aqui que supostamente caíram nesse golpe. Indaguei a eles se eles depositaram algum valor, talvez por vergonha, falaram que não, mas pior ainda se perdeu algum dinheiro nesse golpe aí que está acontecendo. Então, mais uma vez, qualquer situação nesse tipo, procura o Detran, liga aqui nos nossos telefones aqui, 3442-2366, ou venha presencialmente aqui que a gente vai atender e explicar certinho, da melhor forma possível. Então, vamos lá.